Quem disse que dançou sem dançar a língua, agora quer cantar, vamos ver se tá certo Eu não amo Quando o sol pego de você Eu não amo Eu não amo Cara, nesse aqui tá só filha, não errou Eu não amo curtir mais, eu não amo Eu não amo curtir mais, eu não amo curtir Ai, canta ruim Legenda por Sônia Ruberti